Os alunos de uma escola da Amadora encerraram o estabelecimento acadeado em protesto contra a falta de segurança. O Conselho Diretivo garante que não tem registro de casos de violência, mas os pais lembram um episódio na semana passada. Há uma semana um aluno da escola secundária Mães d'Água foi esfaqueado à porta do estabelecimento de ensino. Está hospitalizado com o pulmão perfurado. Este episódio é apenas a face mais visível da falta de segurança da escola. A situação levou os alunos a fecharem o estabelecimento como forma de protesto. Nós queremos mais segurança, porque assim isto não é uma escola. Nós mesmo precisamos de segurança mesmo, que isto vá a um ponto extremo. A polícia aparece só quando acontecem as coisas. Aquilo do mito foi esfaqueado. Apareceu os cinco minutos, foram-se embora. Na semana passada também teve cá um polícia, se muito, teve cá, veio e foi-se embora. Anda tudo com medo, ninguém sai da escola. Outros lá dentro também têm medo de lá estar dentro. Tem sido assim. Os pais e mães destes alunos estão naturalmente preocupados, mas sentem-se impotentes para acabar por sucessivos episódios de violência na escola. Nós temos medo de presálias, vamos intervir para ajudar as crianças. Eles são muitos. Depois começam-nos a tomar de conta ou vão seguir-nos, se não for a nós aos nossos filhos, e nós não intervimos. Quase todas as semanas há problemas. Vamos à polícia, pedimos segurança, vamos ao Conselho Diretivo e eles não fazem nada.